Sem sombra de dúvida, Covas foi um estadista e, como tal, colocou em primeiro plano a transparência e a honestidade. Deixou a marca da coragem, da determinação e da lucidez em suas ações, mas especialmente demonstrou como é possível pautar a vida pública pela ética. E era exatamente, acreditando e defendendo os valores, a seriedade e a integridade, que Mário Covas conduziu a sua vida pública e construiu a sua história. Há dez anos vivemos a sua ausência, mas sua presença é sempre forte. Com seu semblante sério, sua teimosia, sua voz pausada e rouca, grossa, Mário Covas reunia franqueza, coerência e perseverança. Mário Covas era assim, extremamente comprometido com a verdade, jamais ultrapassou as fronteiras da decência, fazia política com paixão. E é também por isso que o seu legado, passado dez anos da sua morte, não foi e não pode ser esquecido.